Esse escritório ficou fechado por três meses. Toda a equipe passou para home office, ou seja, o trabalho em casa. Agora estão testando como vai ser o retorno. A dificuldade é conseguir a informação certa sobre quais são os protocolos. A gente tentou muito buscar informações mais detalhadas. A única informação que a gente encontra é que pode voltar com 50% da capacidade, mas informações de protocolo, eles falam no decreto que vão estar em portarias específicas e a gente não encontra essas portarias. A gente não sabe a periodicidade de limpeza, se tem alguma coisa específica sobre isso, das superfícies principalmente, se a gente limpa com álcool, como é que seria isso. O comunicado do governo do estado chama essa etapa de fase 5 do enfrentamento à covid-19. A partir da segunda-feira, dia 6, todos os vendedores de veículos podem voltar a trabalhar. O retorno nas empresas com escritórios, por enquanto, tem que obedecer ao percentual de 50%. Essas novas regras valem para 50 cidades pernambucanas. E qual será o sentimento dos funcionários sobre esse retorno? Para uns, é um alívio estar de volta ao escritório. E para outros, o trabalho em casa rendeu muito bem. É isso que relata a Adriana. A função dela envolve redação jurídica. Eu funcionei muito melhor. Para mim foi uma experiência boa, positiva, porque eu conseguia ter mais acesso à minha família, fazer outras demandas da casa e ainda assim dar conta do trabalho. A partir da segunda-feira, metade da equipe vai sair do home office e voltar para o esquema antigo num revezamento, para a alegria de Mauro. Acho que o trabalho mesclado seria a melhor oportunidade para a gente. Ter tanto o home office quanto o presencial, porque a gente tem um pouco mais de concentração aqui presencialmente, mas também a gente sente um conforto melhor dentro de casa. A pandemia mudou a cultura da empresa. Agora, o chefe é mais flexível, porque sabe que a equipe produz bem, seja no escritório ou em casa. A gente passou a utilizar mais ferramentas tecnológicas, que já estavam disponíveis no mercado, mas sem que a gente ainda não utilizava delas de nosso controle de produção dentro do escritório. Quando a gente passou a utilizar essas ferramentas, mesmo trabalhando à distância, a gente percebeu um aumento da produtividade de toda a equipe.